Fala galera, B aqui de volta, e bom no vídeo a gente tá voltando aqui então com o jogo do PewDiePie Legend of the Bro First, né? Vamos então continuar aí os nossos jogos, o que nós estávamos fazendo agora é essa telinha aqui em verde, vamos clicar aqui E, bom, temos que ir, né? We need to go, so, vamos clicar aí em go para prosseguir, né? Para a gente ver aí, ultimamente está começando a ficar realmente mais difícil, né? Mais difícil as paradas aqui, por um lado é bom, por outro não, na verdade, enfim, né? É bem relativo essa... Bom, já começou mal, né? Como vocês poderam ver aí... Beleza, então? Foi mais um aqui, deixa eu só limpar aqui a tela do meu telefone, beleza? Tá Eu não gostei dessa tela justamente por isso, porque ela é uma tela de ficar pulando, de ficar viajando assim e tal E eu particularmente não gosto de telas assim Tem que ficar tomando um... Puta de um cuidado, é um saco Porcaria, viu? Vou virar aqui a minha paradinha aqui Beleza, deu tempo de fazer o que eu queria Tá, não vai dar para subir ali Já perdi vida pra caramba Então eu vou clicar aqui na vida agora para dar um recover para a gente E vou esperar pelo menos um tempinho ali da vida começar, né? A retornar ali, encher um pouquinho da paradinha ali embaixo, né? Encher um pouquinho aí a gente já prossegue porque... Joguinho aqui é um jogo bacana, mas que cara tá começando a ficar complicado Ah, mano, fala pra mim, não Fala se isso não é uma... Completa sacanagem Aí, ó... Esse bicho não vem pra baixo, tá ligado? Isso que eu fico puto da vida Ah, mano... Nossa, dá vontade de quebrar esse telefone enquanto isso acontece Olha onde eu voltei, velho Motherfucker, viu? Não tem o que fazer, tá ligado? Aí, ó... Aí ele simplesmente cai E aí, ó... Olha isso, mano, ele consegue... Depois que tira uma vida minha Que aí ele... Bom, rapaziada Quando eu passar essa parte aqui a gente retorna Já é... Então não esqueçam já de se inscrever aí pra vocês verem A continuação Aquele like favorito pra compartilhar E é isso aí Valeu, falou, um abraço e tchau Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...